Um faturado de punheiros sete, por exemplo, Macapá, agora nós vamos partir para o Maranhão mais uma vez, no ano que vem já estão pensando em Mato Grosso, se não me engano. O que você pensa no patrocínio do seu companheiro? E sobretudo também esse patrocínio focado em cidades. A gente está vivendo um momento em que praticamente todo ano se fala muito de cidades, histórias de paesidas, índios que chegaram, portugueses que combateram, combates mortos, enfim, não saindo muito disso. Fala um pouquinho disso, por favor. Rezar para que o patrocínio venha de um lugar com o mínimo de história e possibilidade de encenação sobre. Também acho esquisito que você só possa elogiar. Qualquer irrepetência que já venha com essa coisa de que você não pode mostrar os problemas, mas você já acha esquisito também, já acha que o recorte só vai para um lado mesmo, que é o do E, já ganhou. E acho um saco as pessoas que veem a vitrine da Sapucaí, só com essa possibilidade de que eu só vou dar dinheiro se falar bem de mim. Quer dizer, não entende que se Kodak apresenta a mocidade independente de Padre Miguel, não falando da história do patrocínio. Kodak apresenta a mocidade falando do Zecatima, e a Kodak vai ganhar culturalmente porque é uma agregação de valor, mas não consegue compreender. Só consegue compreender colocando a primeira dama no carro a Bialas da cidade. Dentro do universo da escola de samba, o que está faltando, Milton, para que a gente possa entrar num debate, a escola possa entrar num diálogo com o patrocinador, digamos, de uma forma ativa? Ou seja, que ela possa cobrar... Como convencer o patrocinador de que ele colocando o dinheiro ali, deixando a escola ser livre para falar de si, de seus mitos, de seus heróis? Como convencer esse cara que tem o dinheiro a isso, né? Porque a Nestlé só quer dar dinheiro para a Grande Rio, para a Grande Rio falar de comida e botar o leite moça. Não é um problema lá. Nestlé dá dinheiro e deixa a Grande Rio falar da Dona Maria das Poucos. É bacana, e anuncia lá. Nestlé apresenta a Grande Rio, em Rio Maria das Poucos. Entendeu? Eu acho que... As escolas não estão negociando mal? Pois é, toma lá, tá cá. Me dá dois bilhões que eu te elogio. É esse tipo de negociação que é muito ruim. Júlio César, a questão dos enredos históricos. Atualmente, contar uma história significa contar a história do mundo. É impressionante. Esse ano, por exemplo, Imperatriz e Mocidade tinham basicamente os mesmos enredos. Uma falava da medicina, outra falava da agricultura. Porém, o desenvolvimento passava pelo Egito, que é campeonice de alguém. O Egito tomando volta. O Nilo e Milópolis parecem coisas coelhantes, porque o Egito e o Bejapu são muito próximos. Eu queria saber como é que a gente volta para contar uma boa história. Me parece que você é um pesquisador e pode... Os apicírios e Macapá e a glória. E a glória. E aí eu volto ao tema do repórter. Todo enredo pode ter vários repórteres diferentes. Até o histórico. O histórico você pode falar sobre um fato histórico enfatizando uma coisa só, em vez de ir para outras linhas. Então, cada enredo tem várias linhas de desenvolvimento a ser escrito. Sim. E na sua visão, como um pensador da peste, atuando, você é colonista, não sai papo de samba, e você também atua no bolso de uma escola. Os carnavalistas estão fazendo mal aos seus enredos. Há uma assim, obviamente, nova, como disse o Milton Cunha. Não quero ser a verdade absoluta. Ó, estamos com péssimos enredos. Porém, a dança no imaginário coletivo e na opinião pública é uma opinião quase geral de que os enredos estão caindo de qualidade. Por exemplo, pegar um enredo da Rosa, lá, o Mais Vale, o Jack, o Bicarregno, o Cabelo do Teruco. Genial. A gente não vê mais isso hoje em dia. Criador e criatura, o próprio Tupinicópolis, Ratos Urubus. Me parece que os carnavalescos estão mais amarrados. E, talvez, no julgamento. Como eles estão sendo mal julgados, e julgados muito bem, tem enredos ruins, levando 9.8, 9.9 e 10. Você acha que... Qual é o problema? O que está havendo para essa falha de enredo, principalmente? Muita gente ainda diz que está havendo esgotamento de templos. E não é verdade. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que... Ah, não tem mais enredo, se falou de tudo. E não se falou de tudo. Agora, em relação a falar de um ou outro carnavalesco, porque cada um tem a sua linha de transformar um enredo plasticamente na avenida. Eu jamais gostaria que você me contasse. Isso aqui não é um seminário de falta de ética. O que eu quero é que você me analise no contexto geral. Se é que você sente isso ou não. Você pode discordar de mim, por favor. Na atualidade, uma coisa que tem atrapalhado demais também, eu acho que os enredos históricos estão ficando diluídos. Diluídos pelos temas pequenos. São os enredos temáticos que estão aqui, que tem predominado mais normalmente. Então, os enredos históricos acabam seguindo essa linha de... É um enredo histórico, mas acaba gerando um tema. Não tem a sequência histórica ali. Isso acontece muito também. A tendência, a tematização, a universalização do fato histórico. Gente, cadê Tomás Trantarosa? Cadê? Que esgotamento é esse?